Sai, sai, sai! Sai que a escolinha é minha! Não vem, não! Se vier... Ih, caraca! Eu não acredito que vocês vão tentar! Eu não acredito que vocês querem tentar trocar! Sai na porrada, ô enemy! Ô, Betinho! Betinho, carrinha! Nossa, o cara não morre, não, mano! Ele vai conseguir correr ainda, quer ver? Vou ter que recarregar mais quantas vezes! Pra conseguir uma kill aqui nesse jogo, rapaz! É, rapaziada! Deu shabu, deu shabu! Deu shabu, moleque! Sabe qual é o caô? Não consegui, cara! Comprei a parada pra poder... Nossa, esse cara... Não mata, não! Não morre, não! Mas tu erra tiro, hein, filho! Tu erra tiro! Tu tá no canal errado! Veio aqui morrer mesmo! Nem coimbote, cara! Que que é isso? Cara, os caras estão dando tirinho de DP! Dizem as más línguas que essa doze aqui é só um socão nos peitos! Manda um maluco torto pra casa! Vocês vão ter que se acostumar com essa qualidade, galera! Quem quer ver vídeo de PUBG Mobile? A não ser que eu tenha que ir lá na Tencent e arrebentar alguém na porrada... Pra ver... Pra ver se esse... Não morre, mano! Não adianta que não morre! Valeu que tu vai correr! Toma ali! Ih, morre, morre! Mago misto! Ih, morre, morre! Vocês vão ter que se acostumar, galera! Quem gosta de PUBG... Quem gosta de assassino de Free Fire... Vai ter que se acostumar porque... Caraca, comprei um adaptador pra fazer a parada bacana... Vagabundo tá atirando o bot! Alguém entrou aqui! Gente, o que que tá acontecendo aqui? É bot, é play, é tudo de uma vez! Me roubaram a kill aqui, foi? Não pode ser! Não pode ser, Pedrinho! Eu não acredito que tu roubou minha kill aqui! Seu cu de cachorro! O boneco aqui no PUBG Mobile Lite... Ele inclina melhor do que no PUBG Mobile normal! Olha que engraçado! Enemie! Enemie down! Onde é que esse cara tá atirando, mano? Dá cara de novo com a sua M16 fajuta! Vem com a tua M16... De botequim! O cara tá correndo aqui em cima, velho! Ele é adoidado! Aí pulou! Enemie! Ainda bem que o último tiro foi capa! Ainda bem que o último tiro foi capa! Vou ensinar vocês, galera, a puxar capa! Sabe como é que puxar capa no... Assacção de free fight! Vou ensinar! Hoje você vai aprender! Puxar um capinha! Marginalidade tá andando aqui, mané! O que é isso, gente? O que é isso, minha família? Rapaziada, eu comprei o adaptador pra poder... Capturar o jogo pela placa de captura! Mas não vai, mano! Não adianta! Tinha visto vídeo gringo, comprei a parada e não funcionou! Acho que é porque não tem suporte, mano! O Mi Pad! E nem o meu celular tem suporte! Também não transmite! Eu odeio o Android, cara! A gente tem que... Eu já falei isso no vídeo de hoje de manhã! A gente tem que acabar com o Android! Tem que fechar o Android! Pra nunca mais ter um aparelho desse! Tinha que proibir o Android! Tá ligado? Tá usando Android? Botar a fiscalização na rua! Tá usando Android? Tu vai entrar na porrada! Tá ligado? É isso que tem que acontecer! Botar a polícia! Vamos botar o exército do Bolsonaro na rua! Tá de Android? Pau nele! Bota três dias na cadeia! E se tá perdendo Android, pena de morte! Ô dispositivo lixo! Tem que acabar essa porra! Pena de morte! Pra quem estiver usando Android também! Mata todo mundo! Dá não, cara! Dá não! A gente tem que dar um jeito nisso! Tem que dar um jeito! Tem alguém andando aqui! Caraca! Olha como é que lança um jogo desse só pro Android, cara! E galera! Aproveitar meu jabazinho! Eu lancei um jogo pra celular! Eu vou estar em live daqui a pouco! Assim! Depois que esse vídeo for pro ar! Às sete horas! Então! Caraca! Cheio de bot aqui ó! O link vai estar na descrição aí! Nos comentários fixados! Passa lá pra dar um alô pra gente! Porque! Lá no meu jogo! Eu vou estar dando vários itens! Pra vocês que são iniciantes! E querem começar a jogar! E vou estar ensinando também! Tirando várias dúvidas! Então! Passa lá rapaziada! Que tá tendo evento! Ao vivo! Com a galera! Tamo jogando! E zoando! Enemis! Enemis! Enemisão! Que vozinha chata! Enemisão! 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 Porra! Não tem uma vozinha melhor não? E toma ali queda de FPS! Toma ali queda! Toma ali queda! Tô fudido jogando isso aqui cara! Tô me sentindo pobre! Se bem que eu sou pobre né! Mas! Sou rico de saúde! Hehehehehehe! Ah! Bom demais! Rico de saúde! É o que tem pra hoje! Caralho! Escolinha! 13 kills! Escolinha! Escolinha da sacanagem! Enemis! 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 Oxente! O Pierre! Então eu quero Andacia! Oh! Estou precisando de café! Olha a igreja e fala com! Tahhh! Ele vai pegar todas as skins! Enfim! Enfim! Uma hora dessa! Galera! Vamos ajudar o nosso game a crescer Compartilhar para algum amigo seu Esse videozinho aqui Para ele curtir, principalmente se ele for jogar corno Jogador de Free Fire Ministro! Sai da cornice Graças a Deus! Graças a Deus, moleque! Seja abençoado Venha para o bonde Joguinho leve, mané! Trava para todo mundo, trava igual! Caralho! O cara me acertou Foi muito tiro, mané! Caralho! Acertou mais tiro, mano! Que mentira! Vamos roxar lá, mané! Pô, agora o carro está todo ferrado Eu nem vou pegar ele de volta Se der a cara ali Eu já arranco a metade do life dele Porque eu vou ter que usar mais de um pente, né? Um pente tira a metadinha E outro pente tira a outra metadinha Que a Scarelli não mata, velho! A Scarelli é muito ruim A KM é horrível também Mas dá mais dano É uma boa e a grosinha Quero grosar Ai, vou grosar Galera, quem viu o vídeo de hoje cedo Jogando com a minha ex Que na verdade nem é minha ex É só uma paradinha lá pra Dar um clickbait Que eu sei que vocês gostam Eu sei que vocês gostam de... Porra, meter o ex no meio e fodeu Vocês querem ver Então assiste lá Ô, caralho! Eu passei ali Acho que eu sou o Hulk nessa porra Arrebentei a porta Caraca, o cara entalou o carro aqui, mané! Ou esse carro já é do... Já deve ser do... Do design no mapa Caraca, o cara saiu da casa mesmo Agora pra onde ele foi? Balinha do outro lado Não dá pra ver Será que esse cara já saiu daqui? Corno cabeça de porco Tem uns carinha aqui na frente Olha lá Não morre, mano! Gente! Caralho! Olha isso, velho! Meu irmão! Tem mais, hein? Cadê o outro? Chama teu parceiro aí Tá vindo Ah, não fica agachadinho assim não Que eu te boto pra mamar Fica assim não Cara, já vem agachadinho Com a boquinha aberta Naquele pique Como se fosse nada Valeu pelo capa Eu nem tive tempo de ir num drop Vê se pode O jogo tá corrido Tinha um carrinho aqui pra mim, ó Marotado Olha ali lá É o cara da casa Tava escondido, mano Não é possível Puxa mira, filha da puta! Que ódio! Olha lá! Esse jogo buga muito, cara O bagulho da mira Nem vou passar aqui de carro Que eu vou passar até que eu vou Despachar esse maluco pro cemitério Ô corno! Jogador de Free Fire! Jogador de Free Fire! Não morre Homem de ferro Ele deve tá com a nova armadura Do terceiro milênio Beleza, o maluco mergulhou na água Fica aí então, otário Tá achando que é peixe? Eu vou pra safe Cedo ou tarde a gente vai ter que se encontrar, mano Tenho certeza numa bem melhor Sei que quando canto você pode me escutar Quem lembra dessa música, galera? Caraca, época de TVZ, hein? Quem assistia TVZ no Multishow? Nossa! Bons tempos Naquela época lá Eu tinha uma namoradinha Como eu posso dizer? Amor platônico pra uma mina, mano Mina muito de gente boa Pena que eu nunca peguei Ainda bem que a minha mulher nem assiste o meu canal Senão a porrada ia comer agora Mas foi verdade Mas foi verdade Quem nunca, né, cara? Quem nunca na infância não teve Um amorzinho platônico Porra Todo mundo Todo mundo tem essa fase Essa fase O cara preferiu morrer no gás mesmo O pior que acho que tinha Tava seis Seis vivos Não, acho que esse gás não mata ninguém Mas tá bom É uma... Não sei Cadê esse... Esse cabeça de porco Eu não sei se tinha seis vivos Acho que ele tá lá na casa, mano Eu não vou conseguir pegar Nem pra ter dado um daninho nele, né? Enemies Bora, corno Bora, corno Ai, cara Eu não acredito, velho Parou de gravar, galera Vocês nem devem tá vendo aqui minha imagem Mas eu tô atravessando a rua Eu vou marcar aqui E vou tentar voltar Botar pra gravar de novo Porra O... O negócio Agora fudeu, cara Agora que eu tinha chance de derrubar eles Não vou conseguir A porra do gravador Do... Do negócio de espelhar Fechou O aplicativo Resolveu fechar Merda Vou abrir aqui de novo Aí, galera Duas horas depois Agora que os caras já tá full life Enemies 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 Olha aquele maluco NDG Que matou lá no começo Ele sobreviveu, mano Ele veio no gás Eu fiquei aqui também deitado um tempão Nem viu o que aconteceu nessa porra Cacete de jogo Cacete de jogo Cara, não morre não, meu irmão Não adianta não Tu acerta todos os tiros sem aimbot E tu toma de volta Olha, se eu tivesse com uma grossa Você estava tudo no inferno Sai do carro Porra Olha isso, cara É, não dá não, mano Não tem como Até o jogo Até o caralho do jogo Te rouba, mané Fiquei preso na porra Do... do para-choque do carro, cara Que merda de jogo é esse, velho? Que merda? Jogo buga Para de gravar Ainda fica preso no para-choque Isso é brincadeira Então é isso aí, rapaziada Se você puder deixar aquele like aí Tamo junto Deixa aquela gostinha Compartilha o vídeo com algum amigo seu Beleza? E live lá no meu segundo canal Link na descrição